Segura sua cabeça para baixo, Ju! 1, 2, 3 e... 1... 1... Meu Deus! Oh meu Deus! 1... Oh, meu Deus! Ai, que lindo! Ai, que lindo! Ju, que lindo! Ju, olha a vista! Olha a vista, que linda! Que lindo, Ju! Ai, não, não tá lindo não! Eu vou morrer! Vai morrendo, amiga! Olha lá, Ju! Vai de novo, Ju? Não sei não! É uma vez só! É uma vez só ou duas? Sei não! Nós estamos no alto ainda! Acho que é uma vez só! Vai voar ainda? Não, querido não! Vai voar! Meu Jesus! Meu Jesus! Eu chorei! Não! Eu não quero mais! Eu não quero mais! Deus em cima! Meu Jesus! Eu não quero mais não! Não, não... Jesus, Dima! Muito bom! Não, não, não!